Nada, pior de nada. Eu sou um B fraco. Quem vai puxar primeiro? Bora. Tá todo o veneno? Não tomou o veneno dele hoje. Ah, merda, velho. É pra acabar, meu. Bora lá, então. Acelera. Tá com o queima da roda, velho. Tá com o queima da roda aí. Tá com o queima da roda. Tá com o queima da roda. E aí Tá com o cheque. Tchau. É um triste só, fechando. É um triste só, fechando. É um triste, fechando. É um triste, fechando. É um triste, fechando. É um triste, fechando. Tem mais um, atrás. É um triste, fechando. 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 Beleza. É um triste, fechando. 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 Vamos lá, então. Vai, só. Estamos perdendo gordinha, né? Nós temos que chegar em quatro. Não adianta nada você ficar para trás. Olha o gordinho. Pega o gordinho. Olha... Peguei a porra da TT porque o rodas vai subir. Foda. . O que é isso? O que é que está aí? O que é que está aí? O que é que é? Tem que apertar a barra de espaço. É barra de espaço. M. Para mandar uma mensagem? O que é que está aí? Não, não, não. Pode ir, pode ir. É o O. Pode ir. Pode ir. Ah, era o paraquedas. Pode ir. 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 Obrigado. 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 Pessoal da frente, diminui um pouquinho. Beleza. Obrigado. 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 Muito amado. Todo deu com ele, será? Eu ia medir a febre dele. sees Obrigado. Ué? Eu já cheio. Pode puxar. Posso, Gai? Tá descendo, porra. Porra, tá vendo aqui? Para que ela não tá vendo? Já entendi isso, Gai? O recado. Vai melhorar meu tempo nesse segmento. Ah, você já perdeu tempo. Ah, o meu foi 23, aí uns 5 dias atrás. Porra, ainda perdeu para mim, porra. Ah, mas eu bora embalar? Ah, você tem que ter vindo embalado. Você arrancou depois. Aí você quer, né? E aí Pode ir, Henrique. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado, pessoal. Pode ir, pode ir. Pode ir. Vai fazer esse? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Obrigado. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Ok. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nossa senhora, tô morta.